A seguir, o último treino da seleção antes de encarar a França. Essa conversa hoje é com o ator, dramaturgo, Cleiton Nascimento, que criou o espetáculo Macacos. É uma denúncia social que ele faz de uma forma fenomenal. Teatro lotado, quase 300 pessoas. De repente eu ouço uma voz linda de perto. A voz fez uma frase, uma palavra, paralisou o ar e falei, alguma coisa está acontecendo no público. Localizei a voz e era Fernanda Multinegro, dizendo, você é um fenômeno. E eu paralisei, Pedro. Agora, Cleiton Nascimento será ator da próxima novela das sete, Fuzuê. Eu fico muito feliz de sair de Macacos e encontrar o Caíto. Eu queria um personagem que sonhasse, um personagem com nome e sobrenome. Os atores negros e atrizes negras do Brasil merecem esse tipo de personagem. Cic, taque. Ainda bem que o tempo passa. Antes era assim que a gente via a mulher jogar bola. Só na imaginação. Agora, a gente vive aquele sonho. E quem só queria jogar, hoje quer ganhar. Bora abrir os olhos, ver a luta, que hoje é pelo topo do futebol. Copa é copa, mas o que são 90 minutos pra quem lutou a vida inteira? Cic, taque, acorda pra elas. É hora de aproveitar ofertas incríveis pra sair com o seu Chevrolet Zero. Compre o seu Onix com a força e economia do motor turbo, tecnologia 1star e Wi-Fi nativo grátis. Tudo isso com condição inédita de taxa zero em 36 vezes. E tem tracker com a segurança de 6 airbags e conforto do teto solar panorâmico. Com descontos de até 8 mil reais e taxa zero. Acesse o site ou vá até uma concessionária. Chevrolet. Sábado, você vai descobrir os mitos e as verdades do universo da jardinagem no quadro... Vim pro Verde! Mais tarde, às 9 da manhã, no Ed Casa. O dia dos pais tá chegando. Compre um presente, prepare aquela homenagem e celebre com quem você ama. A vida é melhor vivendo junto. Grupo RBS. A gente vive junto. Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções. Brasileiras de futebol. Sabia que eu tenho tudo na Vivo? Minha relação com eles é total. De verdade. Tenho 5G, fibra, tudo no mesmo plano. E com tudo isso junto, eu ainda economizo. De verdade. Mais preso que esse trânsito, só o meu intestino. O meu também me deixa na mão. Gente, saúde do intestino tem sempre um tamarinho. O geléia alivia, o fibra se regula e o probio é imunidade. Confia, vai de tamarinho. Futebol na Globo. Oferecimento Itaú. Se tem Brasil em campo, tem Brasil na torcida. Vivo, patrocinadora oficial da seleção brasileira feminina. Viette Fastback. Condições imperdíveis para você sair de SUV Coupé. Aproveite. Brama duplo malte. Novas combinas plamente cremosas. Tamarinho. Saúde do intestino? Confia, vai de tamarinho. Nivea Milk 5 em 1. Cuidado completo, sua pele merece. E Amazon Prime, frete grátis, filmes, músicas e muito mais. Está no Amazon Prime.